Olá, eu sou a Laurinha, esse é o canal Ventura Literária e hoje eu vou trazer para vocês o livro Mayung, do autor Pepe Tedla. Ele é angolano, esse livro ele é angolano, ele está dentro do projeto de leitura de vestibular que eu trouxe aqui para o canal e a partir dele vamos analisar algumas questões, principalmente que são cobradas no vestibular e que podemos enxergar enquanto que estivéssemos lendo esse livro como uma forma também de conhecer esse clássico, como também estudar para que a gente possa tirar uma nota muito melhor do vestibular. Então assim, aqui nesse vídeo eu não vou esgotar todo o assunto, não tem como esgotar, mas eu vou procurar abordar alguns pontos que são colocados aqui nessa história. Esse livro foi escrito durante a guerra de independência de Angola, escrito por Pepe Tedla, que participou desse conflito armado, que são fatos que vão acontecer durante a guerra, mas que estão envolvidos durante essa guerra de independência. Angola, por muito tempo, foi colônia de Portugal, foi explorada seu território, a mão de obra escrava e era um dos pontos que eram retirados os escravos e mandados para o Brasil. ali já era, por muitos anos, eles exploravam essa mão de obra, essa forma de trabalho e quando chega, em 1961, em Claude, uma guerra de independência entre os movimentos independentistas do MPLA, da UPA, contra os colonos portugueses. O livro, ele é em terceira pessoa, a narrativa é em terceira pessoa, mas em vários pontos, vários momentos, o autor, ele dá voz a esses personagens. Os personagens são aqueles, os guerreiros, aquelas pessoas que estão envolvidas com a guerra. E a partir do ponto de vista de cada um, você vai descobrindo qual é a forma como eles concebem essa ideia de luta, esses conflitos e essas ideias que eles tinham sobre a nação. O livro, ele é dividido em cinco partes, em cinco capítulos, além do Epílogo e do Rosário. O Rosário vai servir para que vocês possam ter acesso a algumas palavras que são angolanas, são no português e mais de Angola, e que talvez vocês tenham alguma dificuldade em descobrir o que é. Então, vocês podem consultar no final do livro. Então, começa, tudo começa quando os guerreiros, eles estão se preparando para uma missão, estão em quantidade pequena e teoria ainda se machuca, que é um dos personagens. E esses guerreiros, eles recebem os nomes de combate, e que, de alguma forma, aqueles nomes têm a ver com a sua personalidade, ou algum tipo de fato, situação que envolveu eles, para que eles possam ser batizados com aqueles tipos de nomes. Então, a gente vai ver os nomes Lutamos, vai ver o nome Sem Medo, Teoria, Comandante. Então, assim, são vários nomes que a gente vai conhecendo, personagens que a gente vai conhecendo a partir do momento que a gente vai lendo o livro. E a cada capítulo, você vai avançando nessa história, que, no caso, eles vão contando com a origem de cada um dos personagens, quem são seus pais, de onde vieram, qual a origem, o que levaram eles a se engajar nesse movimento de independência, nessa luta de independência, no conflito que vai existir entre eles mesmos ali. Eles estão juntos para um objetivo, mas, ao mesmo tempo, eles lutam entre eles. Vai existir tribos. E as tribos, Kikongo, Kibundo, Choco, essas tribos, elas são guerrilheiras, elas lutam entre elas. E, ao mesmo tempo que elas lutam entre elas, elas agora estão juntas na imagem desses guerrilheiros, justamente para lutar pelo objetivo único, que é a construção nacional, que é a luta pela independência. Então, o autor, ele busca esses elementos da cultura para construir cada personagem. E eu vou ler para vocês aqui uma passagem da página 14, que é quando o Teoria, ele começa a falar um pouco sobre ele, e ele descreve um pouco sobre o que eu acabei de falar, é isso que é uma ilustração, em uma das partes principais. Eu, o narrador, sou o Teoria. Nasci na gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável e este é o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é geralmente maniqueísta. Então, ele ilustra muito bem essa situação. Ele, que é filho de uma negra, angolana, junto com um pai que é português. E a partir daí, essa mistura, essa miscigenação, originou ele, que é o que ele coloca como talvez, que é aquele que não é nem branco nem negro. Ele é uma mistura dessas duas raças. E como nesse momento existe preconceito, existe essa ideia de se encontrar no mundo, ele se pergunta qual é o local onde ele faz parte agora. A quem grupo ele faz parte? Então, é nesse conflito que a gente vai vendo alguns personagens, que a gente vai descobrindo como é a forma como eles encaram a sua origem, a forma como eles estão vendo agora um país dividido, com ideias revolucionárias, com ideias que querem mudar, que querem tirar aquele poder que está na mão do português e quer dar agora aquela pessoa que realmente teria o direito a estar no poder. Então, por isso eles pegam as armas. Então, a gente vai ver também alguns pontos principais durante a narrativa, que é alguns questionamentos que eles fazem. Durante as falas, durante essas narrativas, os personagens, a gente vai vendo alguns pontos sobre suas ideologias políticas, se ele faz parte de grupos que valorizam o comunismo e, a partir daí, ele quer uma mudança na política ou na questão dos conflitos internos ao grupo, como eu acabei de falar sobre a questão das tribos, que, no caso, a gente chama o conceito de tribalismo, que é a questão deles pertencerem a determinadas tribos. Que Congo, Que Bundo, Umbundo, Cambindas, são grupos étnicos que já existiam ali antes mesmo dos portugueses chegarem. E eles mesmos, já existia conflito entre eles, mesmo pertencendo, estando ali na mesma região, mas eles não se sentiam pertencentes a um mesmo grupo único. Eles tinham cada um o seu grupo. E, a partir do momento que existe essa colonização, o português invade e, depois, esse local, eles tornam uma região dominada. E, novamente, agora, com a ideia de independência, eles querem agora construir uma nação. Imagine vários grupos dentro de um grupo só, que é o dos angolanos. Então, outra questão que eu também já abordei agora, na hora que eu li o texto, ele vai falar sobre a questão da miscigenação, que é a mistura, agora, do europeu e dos negros. Isso já acontece desde o início da colonização. Outras coisas que vão ficar evidentes aqui é em relação a cada função que cada personagem tem no seu grupo. Então, no caso de teoria, a própria palavra vem da questão do conhecimento, de estudo. Ele é o professor da base. E um dos pontos que também são abordados durante o livro é a questão da educação. Eles veem a educação como uma forma de evitar que você seja dominado pelo outro. Então, se você conhece o outro, se você aprende como é o mundo, como são as formas, o governo, as ideologias, você não é dominado, porque você já sabe como se proteger, como sair de uma situação. Então, ele vê essa importância. Ele e os outros personagens também questionam essa ideia de saber, de conhecer. Alguns falam que não teve nem estudo e estão na guerra. Outros estudaram, viajaram o mundo, conheceram outros países. No caso de Mundo Novo, ele é um dos personagens, ele vai também retratar um desses pontos aqui. Ele também vai falar sobre isso, que ele é marinheiro, ele viajou, ele conheceu vários locais. Então, ele tem um conhecimento muito alargado, ele tem uma visão de mundo muito maior do que aqueles que estavam só ali, não sabiam como se defender e foram dominados pela situação. Outro ponto também que é colocado na história é a questão da mulher. A gente sabe que existe preconceito contra a mulher. E naquela sociedade, a gente vai ver algumas imagens, algumas figuras, provavelmente de uma dina, que é, no caso, a namorada do comissário. E a gente vai ver um certo triângulo amoroso ali entre ela, o comissário, sem medo, André. Ela vai se envolvendo com esses homens. E você vai ver uma mulher livre, uma mulher que faz o que quer, que diz o que quer, que pensa, diferente de muitas ali. E para a sociedade, para os seus costumes. É uma mulher que realmente faz o que deseja e ela assume as consequências. E a gente vai ver muitas situações ali envolvidas a partir desses homens e dela que fazem parte da guerra, da questão da amizade, que é colocada em xeque porque os dois amigos, né, eles vão se apaixonar pela mesma mulher. E, ao mesmo tempo que estão ali disputando essa mulher, eles também estão envolvidos numa causa maior. Então, vão ser situações que vão ser colocadas no livro. O livro, ele se passa em Mayombe, que é a floresta, que fica localizada em Cambinda, lá em Angola, na África. Mayombe, ele também, em alguns momentos, ela é colocada até como personagem porque a gente vê em algumas partes que o autor descreve isso como se ela mesmo ganhasse vida. Ela tem vida na sua própria estrutura ali das pessoas, do local. Ela ganha vida quando ela se torna algo a ser construído, a ser analisado, a ser desvendado. Então, Mayombe vem daí, vem da questão da floresta, do local onde acontece, onde eles têm essa base militar, onde vai acontecer esse ataque das tropas de independência contra os colonos portugueses. E, a partir do momento que eles atacam com esses colonos, algumas ideias se dividem naquele momento. Alguns acham que deveriam matar a cabava ali, outros não, acham que deve politizar, deve levar a educação para eles, para que eles tenham consciência do que eles estão fazendo ali. Estão matando, estão degradando, acabando com a floresta, explorando aquele ambiente que muito bem poderia estar sendo usado de outra forma. Então, vão ver alguns diálogos que os companheiros se desentendem nessas questões. Uns acham que deveria acabar com eles, outros acham que deveria atrair eles para a luta, para eles ingressarem também na luta. Porque vão existir também, além dos portugueses fazendo essa exploração, outros também africanos que estão ali envolvidos, que são os trabalhadores. E, a partir daí, eles querem mostrar com um discurso que eles podem mudar aquilo. Eles também são responsáveis pela luta. Eles podem também participar dessa luta. Outra parte que eu vou ler para vocês aqui é na página 34, que quem vai ser o narrador agora vai ser Milagre. E ele vai falar, Nasci aqui embaixo, região quimundo, com o comissário e o chefe de operações que são dali próximo. Bazuqueiro, gosto de ver os caminhões carregados de tropas serem travados pelo meu tiro certeiro. Penso que na vida não pode haver maior prazer. A minha terra é rica em café, mas o meu pai sempre foi um pobre camponês. Quer dizer, aqui falando sobre a questão da exploração. A terra é rica, mas ele é explorado, o pai dele é explorado e por isso não tem direito a ter acesso àquela riqueza da terra. E eu só fiz a primeira classe na questão da educação, também, como eu falei anteriormente. O resto eu aprendi aqui na Revolução. Era miúdo, na altura de 1961, eles usam miúdo pra dizer que era da criança pequena. Mas lembro-me ainda das cenas de crianças atiradas contra os árvores, de homens enterrados até o pescoço, cabeça de fora e o trator passando, cortando as cabeças com a lâmina feita para abrir terra para dar riqueza aos homens. Com que prazer destruía bocado o bulldozer, que era um tipo de carro de guerra. Era parecido com aquele que arrancou a cabeça do meu pai. O bulldozer não tem culpa, depende de quem o guia. É como a arma que se impunha. mas eu não posso deixar de agir aos tratorios, desculpem. Então ele segue ainda falando da narrativa e ele vai falar ainda sobre agora o Tamos fala aos trabalhadores, talvez explique o que eu os quis avisar. Aí ele vai continuar ainda a narrativa falando um pouco mais sobre isso. Mas assim, você vai vendo alguns pontos aqui que vão sendo colocados a questão do tribalismo, a questão da educação, como eu já falei, situações que são construídas. Por que levou ele a ter revolta? No caso, um desses cargos de guerra termina matando o pai dele. Mas não foi o carro, foi alguém que estava conduzindo ali. Então ele vai falando o que fez com que ele tenha essa revolta e tenha entrado na guerra. Na página 63, ele também continua falando sobre as injustiças que acontecem. Então, Veja a injustiça, eu, milagre, e vindique baixa, onde os homens atacavam o inimigo só com katanas e a sua coragem. Eu vim de longe, porque o meu pai foi morto, a cabeça levada pelo trator, para ver agora um dos nossos amarrado, seguir para o combo, amarrado porque ficou com cem escudos um traidor de cambinda. Eu, milagre, nasci para ver isto. Aí eles vão falar sobre a questão que aconteceu de um deles ter roubado e depois levado preso. E aí ele continua falando sobre ingratidão, que é esse condenado, ele foi condenado a seis meses de cadeia e quantos traidores não são castigados, são mesmo os aceites? Lutamos, foi castigado. Lutamos, foi castigado? Tentou avisar os trabalhadores que íamos prender, tentou sabotar a missão, foi castigado? E, 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 ele castigado? Só um dos nossos é que foi. Quem decidiu? O comandante. Quem fez pressão para que fosse condenado? O comandante, sempre o comandante, o intelectual que nada conhece da vida, que não sofreu, um homem desse é que pode condenar-nos? Aí ele continua indo. Aí ele fala aqui, você vê que eles dois, eles e os outros pertencem ao mesmo grupo de guerreiros que estão lutando contra aquela luta, mas, no entanto, eles se desentendem, eles veem que um beneficia o outro porque pertence a determinada tribo, ou seja, você é equibundo, então eu vou defender você só porque você é equibundo, mesmo que você esteja errado naquilo que você esteja fazendo. E aí vão acontecer algumas situações de roubo, de traição, durante a narrativa, durante toda essa história, e a partir daí eu vejo a narrativa de um homem muito mais assim, diálogos, questionamentos do que realmente fatos, situações acontecendo. Você sabe que acontece a guerra que está acontecendo, que está, eles vão atacar, eles encontram os portugueses na selva, na floresta, e a partir daí eles atacam, e essa narrativa vão ganhando, dando quantidade a partir daí. Desses ataques, depois eles voltam para a base, a base, ela é atacada, nesses momentos eles vão lembrando daquelas mulheres que deixaram para trás, a família, e sempre em momentos eles vão sempre se analisando, conversando, eles, primeiro você vê a narrativa também de terceira pessoa e eles conversam, eles dialogam, você vê, pelo ponto de vista, você vê de uma forma narrativa, né, da terceira pessoa, e quando eles assumem a primeira pessoa, você vê o lado deles, como é que eles estão realmente pensando aquilo, você vê o diálogo e depois vê a forma como eles narram aquele diálogo da forma de primeira pessoa, então eu achei muito interessante, é um dos pontos maiores da narrativa, esse jogo de palavras, essa parte de você conhecer a história e depois você descobriu quais foram os motivos que determinadas pessoas fizeram aqueles atos, né, e por que que eles enxergam ali, a questão da família, a questão da sua origem, a questão do que que eles podem fazer para mudar, é o que eles querem fazer, e assim, vão ter outras partes também, outros momentos que é interessante também vocês olharem, eu vou deixar o link aqui com a resenha lá no blog, para que vocês também vejam mais pontos, aqui para que o vídeo também não fique enorme, e que vocês também possam entender mais passagens do livro, eu procurei através dessa resenha aqui em vídeo, falar mais pontos, não apenas trazer a indicação do livro, porque esse livro, ele não é apenas, você não vai usar ele apenas como diversão, como, mas também procurar analisar o que, essas mensagens, procurar analisar as mensagens que o autor, procura trazer aqui em cada parte, são pontos que precisam ser estudados, que vocês realmente busquem quando estiverem lendo, busquem o glossário aqui, vão na internet, pesquisem sobre, um pouco mais sobre a história de Angola, para que vocês possam contextualizar melhor a história, eu recomendo que vocês também estudem um pouquinho mais sobre Angola, para que vocês possam ter uma visão melhor desse livro, não só ler, mas tentar entender o que essa mensagem quer colocar aqui, o que é que Pepetela buscou com esse livro, buscou trazer esses problemas que a sociedade, que Angola estava vivendo, que ela estava sendo desconstruída para reconstruir uma nova nação, que eles estavam num momento, assim, de incertezas, de conflitos étnicos e conflitos entre eles mesmos, dentro do próprio grupo, fora dele, da nação ali envolvida, como eu falei, o período, ele é curto da narrativa, que a guerra de independência, ela vai durar de 1961 a 1974, esse momento aqui do livro, ele é só um pequeno, pequeno trecho, pequeno parte do que aconteceu em todo o processo de luta, de declaração, de guerra, até o final, quando se torna independente e vai existir agora uma outra forma de você encarar essa sociedade, essa nação. E, além desse, de Mayombe, Pepe Tela escreve vários outros livros que vão abordar justamente essa Angola do início, como ela está sendo construída e agora atual. Então, vários livros dele são justamente falando e analisando essa sociedade e essa nação. Vai existir o Ege, a Geração da Utopia, que são livros que eu estou trazendo também para vocês aqui no canal, falando sobre eles. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, como eu falei, vamos conversar um pouco mais, é bem interessante. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!